Na manhã de terça-feira, sete pessoas foram presas e cinco armas de fogo apreendidas na Operação Hefesto. A ação foi coordenada pela Delegacia de Polícia Civil de Espigão do Oeste e o 4º Batalhão da Polícia Militar e teve por objetivo localizar e prender os envolvidos no incêndio de um caminhão de combustível pertencente a uma empresa privada, ocorrido no dia 4 de julho deste ano. O caso ganhou grande repercussão na mídia nacional, tanto que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, visitou a cidade no dia 17 de julho e se reuniu com a classe dos madeireiros para ouvir as reivindicações da categoria. Nós temos uma preocupação que eu tenho certeza que é de todos aqui também, que é de com o cuidado com o meio ambiente, ao mesmo tempo que ele tem que se alinhar com o desenvolvimento econômico, para que todos possam ter oportunidade de trabalhar corretamente, todos possam ter oportunidade de gerar renda, gerar receita, cuidar das suas famílias. Essa é uma preocupação de todos, do governo e de todos os senhores e as senhoras que aqui estão. O major da Polícia Militar, um dos responsáveis por colher informações sobre a situação ocorrida, explicou como foi a logística da operação. No entanto, durante esse levantamento sobre nova possibilidade de outras intervenções contra o poder público, o ENI conseguiu informações também sobre essa manifestação de incêndio do caminhão. Então, de imediato, ao levantar alguns nomes suspeitos, o ENI passou essa informação ao delegado, titular de Pimenta Bueno, que estava respondendo para a delegacia de Espigão, e passou essa informação de que haviam pessoas apontadas como suspeitas. Então, daí por diante, ficou a Polícia Civil coordenando, na pessoa do delegado, coordenando a investigação. Então, essa investigação, logicamente, por ser autoridade de Polícia Judiciária, foi coordenada e direcionada desde o início pelo delegado doutor Felizardo. A operação foi deflagrada em pelo menos três municípios, Cacual, Pimenta Bueno e Espigão do Oeste, e contou com o trabalho de cerca de 100 policiais, que deram cumprimento a seis mandados de prisão preventiva, sendo eles dois em Cacual, dois em Pimenta Bueno, um em Espigão do Oeste e um no distrito de Boa Vista do Pacarana. Um mês após o ataque do caminhão de combustível, um jovem que trabalhava em uma das madeireiras do distrito de Pacaranas, foi brutalmente assassinado no alojamento da madeireira em que trabalhava. Os policiais, então, começaram a realizar diversas buscas e lograram um êxito em prender os assassinos, quando tentavam embarcar na rodoviária. Segundo o delegado responsável pela operação, tudo isso é reflexo do desemprego naquela região. No dia 4 do 8, nós, em conjunto, trabalhando nessa operação, para apurar o fato do incêndio lá, no dia 4 do 8, na cidade de Espigão do Oeste, ocorreu um atrocínio, um crime dos mais graves previsto no Código Penal, matar para roubar, matar para subtrair, e no dia 4 do 8, justamente, três pessoas que trabalham, trabalhavam em serrarias, a vítima e os infratores, um trabalho que já estava sendo realizado em conjunto, através das instituições, Polícia Militar, para apurar a questão do incêndio, também unimos forças, comandante, e logramos êxito, no dia 7 do 8, prender os dois infratores do crime de latrocínio. Durante a operação, diversas armas de fogo foram apreendidas. Uma guarnição da Polícia Civil, uma guarnição da Polícia Militar, foi deflagrada a operação na madrugada de ontem, e essas 19 cautelares foram em três municípios, Cacual, Pimenta, Espigão do Oeste, e também no distrito de Boa Vista do Pacarana, pertence a Espigão, mas também foi cumprido, todas as cautelares tinham, tem, prisão preventiva e mandado de busca e apreensão, sendo que dos alvos, né, logramos êxito e efetuar, né, cumpriu o mandado de prisão de seis, seis, seis alvos. E dois em Cacual, né, um em Espigão do Oeste, também foi autuados em flagrante por posse irregular de arma de fogo, né, foram apreendidas seis, seis armas, né, seis armas de fogo, sendo que dois foram autuados aqui em Cacual, um em Espigão do Oeste, e a gente também logrou isso em apreender duas armas de fogo em um local que o alvo não estava, mas foram duas espingardas e uma quantidade considerável de munições, seria isso.